Bom dia, bom dia, vamos lá. Hoje o treinão é de Natal, não falei? Vambora, bora chegar. Olá, olá. Bom dia. Vambora. Dia, dia. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, amor. Rita, bom dia. Chegou. Vamos lá, hein? Isso aqui hoje é só para representar, tá? Não sei se eu vou aguentar treinar com esse negócio na cabeça, não. Vamos lá. Rosimeire, bom dia. Vambora, chegando. Vamos lá. Gostou, né? Hoje o treinão é de Natal, uai. Vamos lá, gostou do gorro. Só não sei se eu vou aguentar treinar com ele, porque você vai esquentando, esquentando. Vamos lá. Já vou falar os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje, tá bom? Ó, vamos lá. Materiais para a aula de hoje. Pelo menos, separa aí um cabo de vassoura. Pelo menos. Eu vou usar uma barra com carga aqui. Socorro. Se você consegue separar uma barra com carga, separa. Se não, usa pelo menos um cabo de vassoura. Deixa eu ver o que que é mais aqui. Aí, se você tiver dois pezinhos pequenos aí, também para segurar nas mãos, separa. Só. E o colchonete, tá? Então, ó, hoje o treino é por tempo, mas eu quero que vocês façam com a carga, se for possível. Se não for possível, vai acelerar aí o movimento para fazer mais repetições. Quem tiver com carga, vai acabar diminuindo a quantidade de repetições. Normal. Agora, quem tiver sem carga, vai acelerar. Agora, o que eu preciso? A única coisa para hoje que é importante é o cabo de vassoura. Pode ser sem carga mesmo, tá bom? Pode ser sem carga, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Ai, tá chuva, né? Tá perguntando da chuva. Então, deu uma trégua dois dias. Um dia saiu um sol lindo. Ontem ficou um dia nublado o dia todo. Mas no final do dia, choveu. Mas não foi aquela chuva com intensidade. Agora tá bem nublado, bem fechado. Tá dando umas garoas, assim. Vamos ver, né? Como é que vai ser. A gente espera que o tempo dê uma estiada para poder secar as ruas, secar as casas. Que tá bem complicado por aqui. Mas vamos lá? Então, separa o material. Bora pro nosso verão de Natal que eu vou explicar pra vocês. Hoje eu vou precisar marcar aqui, né? Como eu falei, é por tempo. Não vai dar pra botar musiquinha pro treino. E aí, o único barulho que a gente vai ouvir é do apita aqui, ó. Pi, 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 pi. Vai ser o seguinte. Vão ser dois blocos. Cada bloco, a gente vai fazer... Vai rodar como se fosse um circuito. São quatro exercícios. E a gente vai realizar esses exercícios por 30 segundos. Então, sem carga, intensidade de velocidade. Acelera mesmo aí a velocidade. Com carga, se diminuir a quantidade de repetições, não tem problema. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro bloco. Vou falar o primeiro bloco todo. E aí, depois eu explico o segundo bloco. Então, o primeiro bloco. Uma corridinha no lugar. O burpe, né? Que é aquele deitadinho no chão e sobe. O abdominal com o tronco estendido. Esses todos eu já passei. Então, é todo estendido o tronco. A perna, o braço. E aí, você vai fazer o movimento alternando. Tá? De perna e braço. E o agachamento com elevação do joelho. Esse talvez já tenha muito tempo que eu passei. Então, ó. É aqui, ó. Agachamento, faz elevação. Agacha e faz elevação. Tá bom? Esse é o primeiro bloco. A gente vai fazer os quatro na sequência. Depois vai dar um intervalo de um minutinho. Ok? Terezinha, obrigada. Vambora, então. Vamos começar. Primeiro, a gente começa com a corridinha. Bora. Bora. Vou deixar aqui pra eu olhar melhor. Vamos lá. Bora começar. Vai. Corridinha, vamos. Vamos acelerar esse treino hoje. Hoje eu quero... Vocês colocam a intensidade máxima. Pensa que é pra depois comer à vontade no Natal, hein? E pode repetir no sábado. Esse treino aqui, sem problema. Bora. Depois da corridinha, o bump. Quem não consegue fazer ele no chão, faz um apoio aí na cadeira, no banco. Ok? Eu vou fazer no chão. Isso. Vou dar uma pausa de cinco segundos aqui pra fazer. Bora. Bora. Vamos. Pensa no final. Como que é o apoio? Você vai apoiar aqui, ó. Na cadeira, ó. E salta. E salta. E vai. Ok? Vamos lá. Isso. Foi. O próximo é o tronco aqui, ó. O lateral. Bora. Aqui, ó. Me perdi. Me perdi. Vai, ó. Tô estendido. Faz a subida. Ok? Ui. Fiquei ruim aqui. Vai. Segue aí. Fiquei ruim demais aqui com essa barra. Vou tirar. Bora. Foi. Na próxima eu vou estar, se já tava certinho aqui. E... Agachamento que é a levação do joelho, hein. Vambora. Ó. Agacha. Sobe. Bora. Ó. Agacha. Subiu. Ó. Ango de 90. Ó. Bora. Vamos lá. Bora. Vamos. Foi. Dei balo. Só deu ruim na hora do abdômen, né? Que eu não... Um minutinho. Não tinha deixado o espaço ali. Mas agora eu já acertei. Quando eu for fazer agora, o próximo vai dar certo. Ok. Calma. A gente vai dar a segunda volta do bloco. Certo? Tudo bem aí? Tudo certo? Nossa, que fadiga, credo. Só pra lembrar vocês que os treinos dessa semana não vão ficar mais disponíveis lá no feed, tá? O banco em pé. Vou explicar rapidinho antes da gente começar. Não vou ficar no feed. Então aproveita pra fazer. Salve e faz até amanhã. Depois só fica o carrossel do treino. E o vídeo mesmo vai lá pra plataforma do Clube dos 20 lá. Como treino extra, mas de forma organizada pras meninas, ok? Vamos lá. Como que é o bump? O bump é aqui, ó. Salta. Aí você vai deitar no solo. Só pra explicar aqui pra ela o que pediu. Deitou, subiu. E apoia. Faz a... Vamos ver como se fosse aqui, ó. De quatro apoios. Estende. Desce. Faz a subida toda em pressa depois, ó. Isso aqui, ok? Se for fazer num apoio ou alguma coisa, numa cadeira, por exemplo. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui que eu só tenho a janela. Que é o mais baixo que eu tenho aqui. Mas você vai fazer como? Faz o salto. Apoia na cadeira lá. Faz a extensão. Volta. E de novo, ok? E vou substituir o movimento. Bora. Corredinha no lugar. Bora. Segunda volta. Vamos. Acelera. Depois daqui, a gente vai pro bump, hein? Vou fazer um pouco mais pra frente aqui. Até baixar. Eu não gosto de fazer no colchão, não. Vai. Bora. Bora, bora. Isso. Vamos lá. Prepara pro bump, hein? Bora. Bora. Não pensa muito, não. Só faz. Concentra no movimento. E vai. Não dá pra colocar velocidade. Sem problema. Faz como dá. Bora. Tá vendo? Valeu pra eu pensar. Vou rir. Agora o abdômen. Ó. Bora. Tô estendido. Vai. Bora. Alternando. Braço. E perna. Isso. Bora. Pode ser carga. Só acelera mais. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Agachamento e elevação de joelho, hein? Bora. Bora. Vamos. 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 Isso. Vai. Bora. Foi. Res. Pausa. Esquentou. Tá bom. Bebê-ma. 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 Como é que tá aí? Tudo certo? Só que hoje nós vamos fazer esse bloco três vezes. Três. Tá bom? Vamos pra terceira vez agora do bloco. Tá pegando fogo aí? Aqui tá quente, hein? Né, Maldice? Esquentou aí? Aqui também esquentou, rapaz. Intervalo, intervalo. Vamos pra terceira volta, hein? Não esquece que as aulas só vão ficar até sexta, hein? Depois elas vão só pra plataforma do clube. Alguns treinos vão para o YouTube, então se você não me segue lá ainda, corre lá, começa a me seguir lá no canal do YouTube, que alguns vão pra lá. Mas a maioria vai pra plataforma, todos. Que aí você pode acessar na hora que você quiser, no dia que você quiser. Além dos treinos diários que tem lá disponíveis. Ok? Vambora? Terceira volta. Bora. Corridinha. Vamos. Bora. Tem outro bloco dois ainda, hein? Vamos lá. Eu avisei, eu avisei que o treino hoje ia ser na pegada. Vambora. Bora. Bora, bora, bora. Bumpe, vamos lá. Bora. Ai, socorro. Bora. Vamos, gente. Eu sei que vocês vieram pra limper. Bora, vai dar também. Ai, morri. Socorro. Abdômen. Bora. Vamos. Já deu, bora. Vamos. Isso. Ai, socorro. Vamos. Essa carga pesou aqui agora. Troquei. Ó. Foi. Bora. Agachamento com a elevação do joelho. Bora. 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 Vamos que vamos. aqui. Vamos. Foi. Intervalo. Mas não acabou o nosso treino. A gente ainda tem o bloco dois. Enquanto vai no intervalo Vou explicar pra vocês o bloco 2, tá? O bloco 2 tá puxado Mas vamos lá Ó, o bloco 2 tem O terra com a elevação da barra Esse agora vocês vão precisar de cabo de vassoura Tá no intervalo, tá? Vou explicar, então como é que é Faz o agachamento Lá embaixo Volta, sobe a barra Lá embaixo Volta e sobe a barra Esse é o primeiro O segundo é A prancha com a remada E a flexão, só que a gente vai fazer essa flexão Com o joelho apoiado hoje Ok? Ó, faz a prancha E o intervalo Peraí Não tem problema não, só um pouquinho Ó, faz a prancha Vou explicar logo o todo, né? Faz a prancha Remada Remada Vem joelho no chão E flexão peitoral Esse é o, é a série toda E aí você vai fazendo até o fim daí O abdominal remador Que é aquele corpo todo estendido E sobe todo E depois o escalador O escalador é aqui, ó Mão aqui embaixo E ó Ó Ok? Tá bom? Vamos lá Isso tá na puxada, hein? Deixa eu botar minha barra aqui logo Vambora Prepara Vamos lá Vai Bora Bora São vários movimentos Então a gente acelera o máximo Que a gente consegue Usa o cabo de vassoura Se não tiver carga Ó Hoje eu tô bruto, hein? Só conseguiu, tem aqui Foi Vamos lá Bora Bora Bora, bora Vai Remada Remada Joelho Flexão Prancha Remada Remada Joelho E Flexão Nossa, eu suamo muito Vambora Vai Pode ser sem carga? Ok Vai lá Remada Remada Isso Foi um pouquinho, mas não tem problema não É intenso Escalador Escalador não, desculpa Remador Bora 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 Vamos Bora Bora Foi Vira pro escalador Bora Bora Bora, bora Ai, socorro Vamos Isso Foi Intervalo Um minutinho Olha só Vocês estão conseguindo ver Ainda faltam Duas voltas Socorro Não sei se esse bloco ficou mais pesado Ou se ele tá mais pesado Porque é o segundo Isso aí Bora Vamos que bora Valdir Isso aí Bora Valeu Tava precisando disso Bora Intervalo A gente vai dar a segunda volta A gente vai dar a segunda volta Não quero ninguém fugindo daqui não Vambora Vambora Preparo A gente vai dar a segunda volta agora Ok Então vamos lá Vamos lá Bora Isso Bora Lá embaixo sem dó Posso ficar com o vassoura aí Isso Foi Vamos lá Remada, prancha, remada e flexão Bora Bora Bora, prancha Pensei de verdade Bora Vai, remada Flexão Foi Agora o remador Bora 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 Vamos Gente, minha calça já tá toda molhada Vamos lá Cala a dor Bora 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 Sabe que quem tá me matando nesse aqui Não é nem movimento E o meu pânico ainda não melhorou Bora Bora Eu Sério Socorro Vamos dar mais uma volta A gente vai passar A gente vai passar Dois minutinhos aí Do nosso tempo de treino Vamos embora Vamos colocar então A terceira volta como desafio Pronto 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 Seriam duas voltas Mas agora eu tô colocando Como um desafio Terceira volta como desafio Vem completar ela toda Toda Isso serve principalmente pra mim Que tô quase morrendo Bora 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 Botar a intensidade Vai passar aí Dois minutinhos Três minutinhos Tá Dos vinte Mas pode Não pode Bora Oi meu amor Acabei não meu amor Quase acabando bebê Terminou seu café? Sim Oi Foi amor Bora Vai Pra Puxa Pera Vai daqui Vai daqui Prepara hein Terceira volta Volta desafio Bora Tem que fazer ela do início ao fim Todinha Vamos comer Quero ver Depois vocês me contam Quem foi comigo Prepara Vamos lá Bora Tá valendo Vai Bora Mesmo tempo Só que tem que completar ela Vamos Bora 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 Vamos 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 Bora Foi Vamos lá Bora Bora Vai Prancha 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 Remada Flexão Isso Vamos lá Prancha Prancha Remada Vamos A gente vai conseguir Bora Vamos Isso Bora 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 Escalador Pra gente fechar Vai Bora Prancha 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 Dessa aula Dessa aula de hoje E ó Achei que eu não ia aguentar Aguentei Lembrando Pesado e necessário Isso aí Vamos lá O treino hoje foi pesadão Não é Rô Hoje eu Barbarizei Ontem eu mandei pra duas Amigas Falei bem assim Ó Faça amor E elas não vieram Vou pegar elas pelo orelho Falei assim Eu quero vocês no treino amanhã Ei Dora Maravilhosa Rita Morreu Eu faço bem Isso aí Falei assim Olha Bora fazer o treino de amanhã Que o treino de amanhã Tá sensacional É tipo Cachorna Brincadeira É bom né A gente cansa Mas depois Fica tão bom né Opa Que maravilha A Terezinha Tá conseguindo fazer O treino todinho junto Isso aí Isso Ô beijo Maravilhosas Feliz Natal Pra vocês Que vocês tenham Um Natal De paz Natal abençoado É Que vocês tenham aí Muitas alegrias aí Até Nossa próxima terça-feira Nosso encontro Que esse final de ano Aqui pra gente Tem sido um pouco Pesado Por conta das chuvas De todos os transtornos Mas A gente tem orado Pedido a Deus Pra pelo menos Dar um conforto Um pouco No coração dessas pessoas Que tão sofrendo muito Que tão tendo muita dificuldade E eu espero que vocês Que Deus abençoe a vida de vocês Que vocês tenham Um Natal aí Um resto de semana Um Natal maravilhoso Um Natal abençoado Que antes de tudo De qualquer festa De qualquer comemoração Vocês lembrem Do principal motivo Do Natal Do principal motivo Das comemorações Que é a presença de Deus Nas nossas vidas Então Que Deus abençoe vocês Feliz Natal E eu espero vocês Na terça-feira Pra um novo treinão E na quinta-feira que vem Tem treinão de ano novo É pra barbarizar de novo Tá Ó Bom dia Bom dia Elde Bom dia Saudade Rita Beijo 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 Tchau Tchau Beijo pra vocês Obrigada pela presença